No anúncio da A7R IV, um dos produtos que foram divulgados também, é o microfone Shotgun ECM-B1M. Um microfone digital que trouxe algumas tecnologias bem bacanas para você que precisa de um direcional de qualidade para suas produções. Uma das coisas que eu já gostei de cara nesse microfone é que ele não necessita de cabos. Nas câmeras compatíveis ele faz a conexão de energia e áudio diretamente. Então você não precisa de uma bateria extra nem nada, é só encaixar na sapata multi-interface e sair gravando. Inclusive esse é um grande diferencial da Sony. A sapata multi-interface oferece conectividade de controles inteligentes para uma grande variedade de acessórios. Para usar ele você não precisa configurar nada na sua câmera. Basta você encaixar ele na sapata que ele já está funcionando e todas as configurações do microfone você pode fazer na parte traseira dele. Como supressão de áudio, mudar os modos de diretividade e regular o nível do áudio. E o que o fato dele ser digital influencia na escolha? Bom, primeiro vamos deixar isso bem claro porque as funções digitais desse microfone só estão disponíveis no momento para A7R IV. E o fator digital nada mais é que o som analógico que está saindo pela minha boca sendo convertido digitalmente direto no microfone. E essa informação vai para a câmera sem sofrer interferência de cabos. Outro destaque vai para os diferentes modos de diretividade desse microfone. Você pode estar usando ele de forma super direcional, unidirecional e omnidirecional. E agora eu vou mostrar para vocês cada um dos modos desse microfone. Começando pelo super direcional, que é o modo onde vai captar melhor a minha voz, tá? Esse aqui é o modo super direcional. Vou dar uma volta para vocês darem o olhar. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E esse é o modo que vai pegar menos do barulho externo. Agora eu vou mostrar o modo unidirecional, que é o que pega um pouquinho mais de ambiente. E esse aqui é o modo unidirecional. Vocês podem ver que ele já pega um pouco mais do ambiente aqui do centro de São Paulo. Então, vou dar uma volta de jeito para vocês. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Teste, teste, um, dois, três. E esse foi o modo unidirecional. E agora eu vou pegar o modo que tem mais ambiente ainda, que é o omnidirecional. E esse aqui é o modo que pega mais ambiente, que é o modo unidirecional. Teste, um, dois, três, um, dois, três, teste, 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 um, dois, três, um, dois, três. E esse foi o modo unidirecional. Agora eu estou de volta ao estúdio, aqui tem uma qualidade um pouco melhor de áudio. E eu estou usando uma Sony A7 III com microfone em modo super direcional para gravar essa parte do vídeo. E vocês podem ver que mesmo sem estar utilizando uma 7R IV, você consegue ainda tirar muito bom proveito desse microfone com o A7 III. E assim seria também com uma 6500, uma 6400. Então, você pode estar adquirindo esse microfone pensando no futuro. Porque com certeza a Sony vai investir mais nessa tecnologia nas suas próximas câmeras. Então, você pode estar trocando a câmera, mas mantendo o microfone. Então, para mim, essa é uma compra certa. E aí, curtiu esse microfone chat-gum? Então, corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.